Oi amigos do canal, nós em Foz, olha quem tá aqui ó, o cumpadre aqui ó, eita capa brava, só fica dando porrada nele ó, é meu filho da academia, a galera da academia só, olha também quem precisa ir na UCP ó, de um personal aí ó, professor de educação, fita formado ó, estamos aqui com o Flávio, estamos com o Inácio, estamos com a Nazaré e estamos com o nosso companheiro aqui Léo, estamos indo pra onde? pra nossa faculdade, o UCP ó, Léo dá um chão aqui ó, o Léo ali, o Inácio, Léo você é de onde? Amapá, um abraço pro povo do Amapá, Inácio, Rio Grande do Sul, Nazaré de Pernambuco, Recife, olha o pessoal aí, vice, a garota aqui tá estudando viu, e tamo aqui com o nosso mineiro arretado né, o famoso come quieto ó, já tá com o carro lotado, e essa última cadeira do carro aqui da carona amiga, está à disposição do próximo aluno, então quem quiser a carona amiga pra UCP vindo do Brasil para a instituição UCP, é só entrar em contato comigo, eita que tá balançando tudo, liga pro meu WhatsApp ó, ddd45998287646, e na descrição do vídeo eu vou deixar o contato aqui do nosso parceiro do canal aí ó, do Flávio, que ele vai deixar a disposição, essa última cadeira que eu tô sentado, pro próximo aluno que tá precisando vir do Brasil, para o Paraguai e pro Brasil, os valores acertam com ele, porque tem uma coisa de câmbio, tem essas coisas todas, a gente não sabe bem, tamo passando aqui ó, na atuando agora, eita peste, cheguei aonde, em Las Vegas, olha só, e começa o jogo dos cassinos, eita peste ó, olha ali ó, o homem ali ó, cuidado com aquilo ali ó, ali é um perigo ó, ali é o doce de batata doce ó, tô sentindo o cheiro do açúcar já queimando ali ó, na ponte ó, caiu ali ó, já era, cê foi, cê foi, e vamos simbora ó, estamos chegando aqui ó, o Flávio aqui arretado ó, bem confiando ó, eu ando com o Flávio na rua, o povo pensa que é meu segurança, acredita, que eu já tô nesse nível, do povo achar que eu preciso de um caboclo desse, e Flávio me diz uma coisa, o pessoal pode te ligar né? Pode, pode ligar, chamar no WhatsApp, pode ficar à vontade, tranquilo. Ó, vocês liguem pro Flávio, o Flávio é um caboclo aqui, arretado aqui, atende vocês assim, pra fazer a casa de câmbio, pega a família de vocês no aeroporto, com estudante, traz aqui pra Cidade Oeste, leva vocês com a gente aqui pra fazer a matrícula ó, quem precisa do carro pra ir fazer a matrícula presencial comigo, me chama que eu contrato o cabo Flávio aqui, e a gente agenta o horário bem direitinho pra fazer a matrícula de vocês. Também mostramos o centro tecnológico da UCP, e a unidade 2, no quilômetro 2 né, do Lago da República, e a gente mostra tudo aqui, o canal aqui, a gente não filtra nada, 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 então deixa esse like, compartilha o vídeo, o barulho é grande, mas é desse nível ó, e a carona amiga, estamos chegando ó, na UCP, estamos nas provas, a gente tá na prova de processo, prova de processo, todo mundo aqui estudando, tem aqueles grupos que estão estudando, gente, eu tô sabendo babado aí ó, se liga aí na faculdade aí, olha as câmeras caboclo, vocês estão vacilando viu, só vou dar essa dica, tem gente fazendo prova, é errado aí ó, cuidado com as câmeras, e olha só, estamos chegando agora na UCP, já saindo daquele fluxo, já estamos na segunda rotatória, a caminho da UCP, e as pessoas ficam me perguntando, Leandro, tem como ir do Brasil pra UCP? Eu tenho um vídeo, bota aí na internet aí ó, caminhando, né, da Vila A à UCP, 1h28, vindo a pé, se quiser, se quiser também vir a pé, da Ponte da Amizade até a UCP, são 28 minutos, cravado, agora se você for um pamonha, bota uma hora, não tem problema, você vem uma hora, fazendo...